Música Nesta quarta-feira foi discutida a proposta que garante às pessoas com transtorno do espectro autista o direito ao laudo médico por tempo indeterminado sem necessidade de renovação. O projeto amplia a lei de 2021 que já prevê o laudo por tempo indeterminado para pessoas com deficiências físicas, visuais, mentais e intelectuais irreversíveis e estende o benefício para as pessoas autistas. O texto do deputado Guilherme de Larolli recebeu 13 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O plenário aprovou as indicações feitas pelo governador de Adolfo Konder, homem de Carvalho Filho e Charles Batista da Silva para conselheiros da Agetransp, agência reguladora de serviços públicos concedidos de transportes aquaviários, ferroviários e metroviários e de rodovias do estado do Rio de Janeiro. Os mandatos serão de quatro anos. Adolfo Konder é o atual presidente do DETRAN, ex-secretário de Cultura da cidade do Rio e foi aprovado por 59 votos favoráveis e 7 abstenções. Já Charles Batista da Silva é ex-deputado estadual e foi aprovado por 50 votos sim e 13 abstenções. É um desafio enorme, de fato, o transporte público, em especial as questões relativas à supervia, metrô, as rodovias concessionadas, as barcas. Então, o papel da Agetransp é um papel de fiscalização, portanto, esse vai ser o nosso trabalho ali de revisão também dos contratos, dos termos aditivos, enfim, dos reequilíbrios econômicos. Portanto, a gente vai buscar ali, sem dúvida nenhuma, ser o mediador entre o poder concedente, as concessionárias e a população. Então, portanto, sempre com um olhar importante da população para que os transportes funcionem da melhor forma para atender o cidadão do estado do Rio de Janeiro. Sou policial rodoviário federal há quase 15 anos, especialista em trânsito, sempre trabalhei com as concessionárias. Sei que a atual função da agência não está sendo tão bem desempenhada e sei que a função da agência é ser justamente esse mediador, entre o concessionário, entre a população, tentando cada dia fazer com que esses serviços sejam bem emprestados. Então, como já é minha área, eu me sinto muito confortável de ir para lá e tenho certeza que nós vamos desempenhar um ótimo trabalho, fiscalizando, fazendo realmente com que esses serviços funcionem. Também foi votado o projeto que autoriza o governo a utilizar equipamentos públicos cobertos e climatizados para a implementação de hospitais de campanha e centros médicos. A proposta do deputado Anderson Moraes foi idealizada durante a pandemia da Covid-19. O texto aprovado em segunda discussão segue para sanção ao veto do governador. Esse projeto acabou sendo readaptado porque o que a gente visa? Que se Deus quiser não vai acontecer, mas se porventura aconteçam novos episódios de pandemia, de qualquer caos na saúde, que fiquem assim proibidos os governantes, o executivo, a montar esse tipo de estrutura em qualquer lugar. Como visto na ocasião, fizeram a Prefeitura do Rio e montou um na estrutura do Rio Centro, onde já tinha saneamento básico, onde já tinha elétrica, onde já tinha ar-condicionado, onde já tinha uma série de coisas e ali custou muito mais barato e foi muito mais eficiente no atendimento da população. Porque os hospitais de campanha mesmo aqui no estado do Rio disseram no projeto básico que iriam ofertar 1.400 vagas, quando que na verdade só ofertaram 50 vagas no período de 45 dias, mas a população pagou por mais de 30% desses contratos. Proposta dos deputados Luiz Paulo, Lucinha e Rosenberg Reis, define regras para a concessão da tarifa social no fornecimento de água no estado do Rio. Segundo o texto, a tarifa social deve ter valor equivalente a 1% do salário mínimo vigente e prevê consumo mensal de até 40 metros cúbicos. Terão direito à tarifa imóveis em favelas, comunidades carentes, conjuntos habitacionais de baixa renda, imóveis em áreas de interesse social e habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Famílias com renda per capita até meio salário mínimo também serão incluídas no benefício. A proposta recebeu oito emendas e retorna para as comissões. Nós sabemos que uma grande parcela hoje não paga a água e querem pagar. O povo, vocês viram aqui na galeria, quer pagar a tarifa social, pagar um preço justo, que seja uma tarifa de R$ 18,00, que é grande parcela da população da Baixada e da Zona Oeste vão ter a oportunidade de pagar, como quem mora em morro, em periferia, comunidades quilombolas. Então, por isso, esse projeto foi tão importante. Mas, infelizmente, nós não conseguimos votar essa matéria hoje. Mas, semana que vem, estaremos aqui para votar novamente, tentar votar novamente a tarifa social, que é um tipo da população de todo o Estado do Rio de Janeiro, da Zona Oeste da Baixada. Mas é interesse da população.